Boa tarde senhoras e senhores, deixa eu ver esse bagulho já piscando, tá? Ó a nave lá, ó. Hã? O que vocês acham? Nave demais, hein, mano? Que que é isso? Que carro lindo, mano. É de uma colega de trabalho. Na verdade do esposo. Mas enfim, se é do esposo é dela. E a parada é o seguinte, rapaziada. Faz tempo pra caramba que eu não faço vídeo, né, mano? Olha a trânsito em Santana de Parnaíba. Então faz tempo pra caramba que eu não gravo um videozinho, pá. Tenho me dedicado assim, integralmente, à igreja e ao trabalho. Isso tem feito com que os vídeos diminuam. E assim, cara, sem contar a câmera, né? Problemas com a câmera. Então, nossa, aí aqui apertou. Devia ter levantado os retrovisores. Então, é... E aí, assim, problemas com a câmera também ajudaram bastante a diminuir, assim, o volume de vídeos. Inclusive, se alguém quiser me presentear com uma câmera nova, eu tô muito afim de ganhar uma GoPro Session, mano. Folgado, né? Assim, o cara quer uma câmera nova, quer pede o presente e ainda quer escolher, mano. Folgado, velho. Mas, enfim, vai que cola, né? Vai que cola, então... Ó, aqui é uma Pokestop, mano. Esse monumento aqui. Aí, mano, direto a trombos, os caras parados de moto aí. Tipo, pegando bolinha, tá ligado? De bagulho de Pokémon, mano. Cê é louco. Ô, tiozão, fica aí, não vem pra cá, não. E o degrau aqui, ó. Ó, ó, tem que levantar da moto pra não tomar um rolo ali. Então, parças, mas é o seguinte, né, mano? Tá ligado? Faz, fazem dias que eu não troco uma ideia. Ó, reparem bem esse ponto aqui, ó. Ó, repararam? Beleza, a gente já vai falar sobre ele. Então, assim, é... Cara, como eu falei, né, eu tô dedicado à igreja e tal. Estou totalmente focado à igreja, ao trampo na igreja e tudo mais. E, assim, pensando nisso, pensando nas coisas que têm acontecido nos últimos dias, eu resolvi falar algo que tem a ver com isso, com igreja, mano. Mas vamos lá, eu sei. Quem quiser sair fora, já aproveita, porque nós já vamos falar de Bíblia, mano. Tá ligado? Lá em Marcos, capítulo 2, mano, a Bíblia relata a história de cinco amigos. Um deles era paralítico. E, assim, hoje em dia, uma pessoa que tem uma paralisia, né, parcial aí, ou seja, não tem mobilidade nas partes inferiores do seu corpo, hoje em dia, né, mano, o cara pode ter uma cadeira de rodas, o cara se locomove pra onde ele quiser, né, mano. Tem busão aí, que dá pra pegar o cara, né, várias rampas de acesso. Tem até carro adaptado pro cara comprar um carro. Na verdade, tem até triciclos, né, motocicletas, né. Então, assim, hoje em dia, o cara tem uma total mobilidade. Mas imagina na época de Jesus, mano. Tá ligado? Lá naquela época que nem carro existia, né. Então, Malemar devia existir de uma charrete, olha lá, vai saber. Enfim, imagina naquela época. Então, o cara ficava totalmente imóvel, né, cara. O cara não tinha o que fazer, né, mano. Ele ia sair se arrastando, né, mano. E existia um cara que tava nessa situação e ele tinha outros quatro amigos, né, mano. E esse cara devia ser um cara gente boa pra caramba, porque a Bíblia relata que haviam quatro amigos. E eu fico imaginando, às vezes, esses caras querendo fazer um rolê, né, mano. Querendo sair. Encosta aí, tiozão. A nave vai passar. Esse motocicleta só quer passar, mano. Tudo bem, nós estamos fazendo ultrapassagem na linha dupla contínua, mas... Enfim, isso não veio ao caso. Então, assim, né, mano. O cara devia ser um cara gente boa, porque ele tinha quatro amigos que eram parceiros dele, mano. E eu fico imaginando os caras querendo fazer um rolê, os caras querendo colar, fazer... Né, mano, e de repente nadar, sei lá, mano. Naquela época eu não sei o que os caras faziam pra se divertir, mas eu fico imaginando os caras querendo sair, levar o camarada pra trocar uma ideia, fazer um rolê e... E, mano, não dava, né, não dava. Tá ligado? Foi aí, mano, que eles ouviram falar que Jesus estava por ali, tá ligado? E a fama de Jesus já vinha correndo, né. É o cara que tá curando todo mundo, o cara que faz milagre. Pá, anda falando aí que é filho de Deus. Entendeu? A fama de Jesus já corria, já, por toda Jerusalém. E esses caras falaram assim, não, ó, peraí, vamos fazer o seguinte, né, parças? Esse maluco aí, esse tal de Jesus aí, se ele cura mesmo, aí vamos levar o mano lá, né. Então a Bíblia relata que eles pegaram um lençol, mano, cada cara numa ponta do lençol e um amigo no meio. E eles foram até o encontro de Jesus. E Jesus estava numa casa, tá ligado? Pregando lá, pá. E existiam tantas pessoas ali com Jesus, mano, que era impossível você adentrar a casa. E esses amigos chegaram, então, quatro caras carregando um quinto cara num lençol. Eles tentaram entrar pela porta, não deu. Eles tentaram entrar pela janela, não deu. Eles tentaram entrar de todas as maneiras e não deu, tá ligado? Então, mano, é aí que eu acho fantástica a história. A Bíblia relata que eles subiram no telhado. Eles tiraram, então, mano, as telhas, vamos dizer assim, né. Eles retiraram algumas telhas, fizeram tipo um buraco bem na onde Jesus estava. E eles baixaram, cara, o paralítico bem na frente de Jesus. Jesus, imagina, você está lá, é numa reunião, entendeu? Você é o principal da reunião, você é o cara que está fazendo ali aquela reunião, tal, palestrante que seja. E, de repente, começa a se retirar umas telhas em cima de você e os caras baixam um maluco na tua frente, mano. Cura o cara aí, velho. Imagina, imagina a cena, louco, né? Mas foi isso que aconteceu. E Jesus, vendo a fé daqueles quatro rapazes, ele curou aquele paralítico. Não pela fé do paralítico, mas pela fé dos amigos dele, entendeu? Então, a Bíblia relata que a fé dos amigos, Jesus disse assim, pela fé dos seus amigos, né, pela fé desses homens, eu vou curar você, mano. Praticamente assim, entendeu? Então, cara, o que eu quero te dizer com isso é o seguinte. Quem são aqueles que você chama de amigo? Aquelas pessoas com quem você anda. A Bíblia também diz o seguinte, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. As pessoas com quem você anda, elas estão te levando pra perto ou pra longe de Jesus? Tá ligado? Há muito tempo, e há pouco tempo também, porque eu vejo esse vídeo sempre, sempre alguém me manda esse vídeo, um vídeo de um rapaz que tá fazendo uma pequena pregação e ele fala justamente sobre isso. E ele fala assim na pregação dele. Isso explica pessoas que têm uma ótima criação na família, né? Que ele fala assim, que é comprovado que os amigos têm um poder de influência bem maior do que a família, propriamente dito. Então, isso explica que... Isso explica que as pessoas que nasceram numa família boa, bem estruturada, tudo acaba se envolvendo com coisas erradas. E pessoas que não têm condição nenhuma, que cresceram em lugares horríveis, entendeu? Que tinham toda a possibilidade pra ser um criminoso, né? Por conta de andar com pessoas boas, acaba se tornando aí um ótimo ser humano. Aí uma pessoa, de repente, esse cara se forma, vira um médico, né? Um cientista, sei lá, entendeu? Mas o cara, as possibilidades são infinitas. Isso explica, então, que assim, a criação, às vezes, pode ser deixada de lado, perto do poder da amizade. Então, mais uma vez eu te pergunto. As pessoas que estão andando com você, têm levado você pra perto ou pra longe de Jesus? As pessoas que têm andado com você, ou seja, as pessoas com quem você anda, elas têm feito algo de bom pra sua vida ou têm te levado pra caminhos tortuosos? E eu vou além. Muitas vezes você tá aí, ó, na frente do computador agora, e eu te pergunto. Aquela pessoa que você é fã, que você se diz fã, que você acompanha, ela tem te ensinado o quê? Ela tem te ensinado coisas boas? Ela tá te ensinando a chegar mais próximo de Jesus? Ou ela tem te ensinado coisas erradas? Então, pensa nisso, querido. Pensa nisso. Porque pra tudo tem solução. Agora, você lembra da ponte? Lembra da ponte? Então, hoje é segunda-feira, dia 29. Não domingo passado, mas domingo retrasado. Eu estava passando ali, pouco antes das oito da manhã, naquela ponte. Indo pra igreja, pro culto das oito da manhã, eu e a Águida, minha esposa. E nós avistamos um rapaz parado na ponte. O tempo tava bem feio, tinha chovido pra caramba, então o rio tava bem cheio, tava com uma correnteza bem forte. E o rapaz tava bem olhando, assim, parado na ponte, né? Com a mão, assim, no beiral e na grade, né? E olhando assim pra baixo. Ele tava olhando fixamente pra água. E eu olhei pra minha esposa e falei assim, meu, aquele cara vai pular. Ela falou, então volta. Volta pra lá e para o carro pra gente conversar com ele. E nós voltamos. E eu parei. É um total desconhecido. Não é nem um amigo nem nada. Um total desconhecido. Esse cara tá fazendo uma pracinha aqui, tá fazendo da hora. E eu parei o carro. E o cara realmente queria se jogar. O cara realmente queria pular. E eu peguei aquele cara, levei aquele cara pra igreja. E falei pra ele assim, mano. Jesus pode mudar a sua condição, tá ligado? E aquele cara já tinha perdido a esposa. Aquele cara é enfiado no mundo das drogas e tudo mais. E bebida e um monte de coisa. E eu falei pra ele assim, cara. Jesus pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua história. E se você quiser, eu vou te ajudar. Se você quiser, eu vou te levar pra perto desse cara chamado Jesus, mano. Que ele vai mudar a sua história. E cara, que pena que eu não posso postar uma foto dele aqui. Quem sabe eu peço a autorização dele e poste num próximo vídeo. Mas ontem, na igreja, esse cara tava lá. Ele, a esposa e os pais. A esposa aceitou Jesus. Os pais aceitaram Jesus. E aquele cara que tava pra pular da ponte. Pra tirar a própria vida. Hoje no Fórum Rui Barbosa, lá em São Paulo. Um pai pulou, tirou a própria vida. Só que ele pulou junto com o filho. Tirou a vida dele e do filho de 5 anos. Talvez não tenha tido amigos pra chegar e falar pra ele assim, ó mano, Jesus pode mudar a condição da sua vida. E o cara tirou a própria vida. E esse rapaz, ele iria tirar a própria vida dele. Mas pela força de uma pessoa que falou assim, eu serei o seu amigo. E isso sim, é que pode se chamar de amigo. Esse cara tá com uma vida restaurada. Família restaurada, vida restaurada. Emprego restaurado. E cara, só depende dele agora. Ter uma caminhada com Jesus e mudar a própria história. Então, pensa nisso, cara. Pensa nisso. A sua vida ainda tem solução. A sua vida tem solução. Se você tá com problemas, se você tá pensando em fazer uma besteira, na descrição desse vídeo tem um e-mail. Manda um e-mail pra mim, cara. Eu quero ser seu melhor amigo, tá ligado? E assim, se depender de mim, eu vou te levar pra conhecer esse cara chamado Jesus Cristo que vai mudar a sua história também. Beleza? Então é isso, queridão. Aquele abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, Jô.